E hoje o que que tu curtes em Porto Alegre, além da casa de teatro? Aliás, vocês conseguiram uma coisa com a casa de teatro fantástica. É um lugar plena independência, não tem estacionamento, é difícil, não é difícil de chegar, mas é... Independência é difícil para estacionar, etc. E vocês têm um bar e vocês têm maior sucesso. Inclusive no Porto Alegre em Sena, lá é o ponto de encontro de todo mundo. O que que aconteceu para dar tão certo? Ah, não se explica. Não se explica. A casa de teatro, na verdade, foi um projeto... Quando eu estava saindo do TEP, eu tinha muita vontade de botar alguma coisa além de uma simples escola de teatro, que só vendesse cursos e oferecesse cursos. Eu queria um espaço cultural, onde se produzisse cultura, todo tipo de cultura. Então a casa de teatro, quando nós alugamos a casa, a gente viu que embaixo tinha um porão. Muito interessante. Aí eu pensei assim, na época eu estava apaixonado por Brecht, aquela coisa do cabareste, toda aquela coisa toda. Eu digo assim, vamos fazer um café alemão, em homenagem ao Brecht. Vai se chamar Bertoldo. A Luiz Paulo Vasconcelos batizou. E montamos o tal do café, era para ser um café para os alunos frequentarem. E com o tempo começou a virar aquela loucura. Eu acho a questão do estacionamento, que eu acho preocupante, acho muito chato para nós. Hoje em dia as pessoas andam muito de táxi, também tem isso. As pessoas já não saem tanto. Quando saem para beber, principalmente. Já não sai tanto de carro. Então isso nos ajudou muito também. E a questão de ser uma casa de pessoas de teatro. A classe artística comprou aquilo. Quando eu digo comprou, comprou a ideia. Então ensaios acontecem lá. As festas de estreia são todas lá. Aí o Luciano botou o ponto de encontro do Porto Alegre em cena lá. De acontecer casos assim, que até hoje eu me arrepio. Deu descer da aula às 11 da noite, para ir do café. Às vezes eu levar uma comidinha para casa, uma coisinha. E quando eu olho, eu vejo uma mesa enorme, assim. Três mesas juntas e uma japonesa. Eu digo assim, eu conheço aquela japonesa. Quando eu vi, me deu uma parada. Era toda a companhia da Pina Bausch. Com Dominique e tudo. Sentados, tomando cerveja, comendo e dando gargalhadas. Deixaram registrar uma foto só. Depois, a companhia do Peter Brook. A companhia da Mnuschkine. Aquele ator mais velho, aquele maravilhoso. Tocaram até 5 da manhã. Fizeram som na casa do teatro. Durante a Porto Alegre em cena, tu dá as aulas? Dou. Claro. Tu deixa de assistir ao... Deixa de assistir Porto Alegre em cena, espetáculos do Porto Alegre em cena. E fica dando aula. Tenho que selecionar. Eu tenho que selecionar. Eu tenho que selecionar os espetáculos. Porque tem cursos, por exemplo. Nós liberamos para o curso de formação. Os atores do curso de formação são liberados para o festival. Agora, os cursos de iniciação, não. Então, eu não posso sumir, de repente, porque eu resolvi curtir o Porto Alegre em cena. Mas tu tens outros professores. Tu não delegas? Às vezes, sim. Mas eu sou um UCDF. Ah, é? É. Eu sou um... E tu escolheste para te dirigir, num determinado momento, o Luiz Paulo. Como é que tu és como ator, já que tu também sabe dirigir? Ah, eu acho que os diretores todos dizem o que eu acho que é verdade. Eu sou um ator extremamente humilde. Sempre fui. Jamais seria um ator arrogante ou de enfrentar um diretor. Principalmente, o nome do diretor é o Luiz Paulo Vasconcelos. Eu fui dirigido pelo Luciano. Eu fui dirigido pela Irene Britsky. Eu fui dirigido por diretores muito rígidos. E isso também, de alguma forma, me deu uma régua e compasso para manter o facho baixo. Quando tu escolhe um diretor, tu tem que te entregar a esse diretor. Tu tem que confiar cegamente nele. E quando eu resolvi montar o fim de jogo, e eu chamei o Luiz Paulo, seria... O Luiz Paulo e a Sandra, na verdade, né? A Sandra me dirigiu, dirigiu o ator. Ele dirigiu o espetáculo e ela dirigiu o ator. E quando eu te chamo o Luiz Paulo e a Sandra para dirigir, não tem o que pitaco que vai dar sobre um Beckett. E esse é um espetáculo encerrado, sem retorno? Eu acho que sim, eu acho que sim. Nós tivemos, assim, uma triste constatação de que Beckett é muito difícil, né? O público não gosta, o público não entende isso. Quem gosta de Beckett é quem gosta de Beckett. E eu acho o fim de jogo uma obra-prima, porque foi um espetáculo escrito em 59 e que fala do fim do mundo. Poderia ter sido escrito semana passada. É verdade. Aqueles dois seres dentro de um bunker, não tem mais nada na volta, não tem mar, não tem terra, não tem nada. Os pais sem pernas dentro de uma lata de lixo. E eles dentro daquele bunker minúsculo. Eu fui no mundo, para mim, então. Não lotou? Não, não. Olha, para mim é uma surpresa. Eu tinha dias, assim, de nós fazermos para 15 pessoas. Bom, eu sei que agora tu estás com projetos de levar o Coração Rendezvous para São Paulo. Não só para São Paulo, a gente quer levar para várias capitais. Vai deixar de dar aula? Não, não vou necessariamente, não. Eu acho que não seria uma turnê, assim, de um mês. Não seria uma turnê de um mês. Mas eu quero levar. Pela primeira vez eu posso viajar com o espetáculo, porque é um espetáculo fácil de viajar. Quero levar, quero levar para o Rio. Já tenho um convite de uma produtora carioca, amiga minha, para levar para o Rio, para a Laura Alvim, que é um teatrinho muito bonitinho. E para onde tu vais em São Paulo? Para o Teatro de Arena, Ivete. Eu acho que vai me dar uma coisa. Eu acho que vai me dar um negócio. Eu acho que quando eu pisar naquele palco sagrado e lembrar que ali foi montado eles não os black tie, vai me dar uma coisa. Eu vou... Acho que sim. Eu vou ficar fraco. Eu vou ficar emocionado. Não, não, não. Eu acho que tu tem que ir uma semana antes para ter todos os estilos. E outra coisa. Por exemplo, tu chegaste aqui, aqui em Porto Alegre, tu sabias de todas essas pessoas que estão no teatro. De repente eram teus colegas, tu estava convivendo com eles. Tiveste algum tipo de deslumbramento com essas pessoas? Mesmo com a Pina Bausch, de repente, viste a Pina Bausch lá. Eu acho que por ser filho de comunista, por ter vindo de uma família... Meu pai era um cara extremamente simples. Era um homem que não tinha frescura nenhuma. Nós vivíamos numa casa confortável, mas uma casa simples. Afinal de contas, eram sete filhos, mulher, marido e mais uma empregada. Então, não era bem assim. Não era muito luxo, não. E o meu pai nos criou assim. Não tem deslumbramento. Eu não tenho deslumbramento com nada. Nada me deslumbra. Mesmo quando eu fui para a novela, que as pessoas dizem assim, mas como assim? Tu largou uma novela das oito. Era das oito, não é por isso? Era, no Manoel Carlos, laço de família. Não tenho. Quem me conhece sabe que eu não tenho esse tipo de deslumbramento. Nem os prêmios eu vou receber. Quando eu ganhava os prêmios, eu não ia receber, porque eu achava assim, ai... Se eu ganhar, alguém pega. Eu não vou lá, estava com a expectativa de ganhar prêmio. Não gosto. Uma coisa minha. E onde é que estão os teus prêmios? Tu tens quantos? Eu recebo, tenho três, é. Três e tem o Braskem. E tu tem esse quero-quero. Eu tenho um quero-quero. Quero-quero era do... Do Satédi.